O objetivo desta tarde é mostrar-vos um pouco as oportunidades de formação em Extremenia, as atividades que têm dados quer pela Universidade de Porto, quer mais especificamente do CAUP. Nesta altura, membros do CAUP estão a orientar mais de 40 projetos de investigação a todos os níveis, desde o ensino secundário até o doutoramento. Na segunda parte da sessão vamos ter 4 exemplos de projetos desses. Na primeira parte vamos ter apresentações um pouco mais institucionais, se quiserem. Vamos ter uma apresentação daqui a pouco sobre o AstroCampo, que é uma das atividades que nós organizamos por ensino secundário. Mas vamos começar com as oportunidades de formação não especificamente da Universidade de Porto, em particular a Ciência e Tecnologia e Astronomia, que o meu colega Filipe também vai apresentar. Se tiverem dúvidas durante a apresentação, estejam a voltar para interromper. Esperem apenas que alguém vá ao saber com o microfone para a pergunta ficar gravada. Portanto, a sessão vai ser colocada online na página do evento daqui a algumas semanas. Portanto, podem voltar a ela mais tarde, se algo for claro. Mas é útil para toda a gente que não só a resposta seja ao legal, mas a pergunta também. Muito boa tarde, doutor. Portanto, sou diretor da Licenciatura em Astronomia da Universidade de Ciências da Licenciatura do Departamento Físico e Astronomia. E aquilo que eu irei falar hoje já é sobre a formação que existe em Astronomia do Porto. A Licenciatura do Porto é a única Universidade do país que tem formação em todos os níveis. A Licenciatura do Porto é a 2ª, a 2ª, a 3ª e a 3ª. A Licenciatura existe, em 1ª, desde 1984. Na altura não era a Licenciatura em Astronomia, mas Física e Matemática praticavam. Eu fui dos, fizemos o 2º ano. Portanto, já existia há um ano, vamos dizer. Desde 1994 temos o mestrado de astronomia O mestrado mais científico Eu ia falar um pouco mais à frente Temos também o mestrado de desenvolvimento Grupo popular pela astronomia Que é o mestrado de ensino Este mestrado de facto É essencialmente complicado trabalho Para professores no ensino de secundário Que querem saber mais sobre astronomia Para poder lecionar A disciplina de física ou química Por exemplo, de 15 anos E temos o programa doutoral Portanto, o terceiro ciclo Que começou em 2004 Portanto, a formação em astronomia Emissional de Porto é completa E além de ser completa É de grande qualidade E essa qualidade tem a ver com o facto De estar ligado de alguma maneira Com o Centro de Astrofísica Emissional de Porto Que é o Centro de Investigação de Excelência Na área da astronomia Este Centro de Investigação Tenta duas componentes Uma componente que é a investigação E a outra que é a divulgação de ciência Que é cada vez nos nossos dias Cada vez é mais importante Na área de investigação Está dividida em duas grandes áreas Que é a origem e a evolução de estrelas e planetas Portanto, a astrofísica, a gelada e a gelada E aqui, a cora lágrima e a cosmologia E entre as duas temos uma parte Que é mais importante Que é a da instrumentação astronómica E que é importante Por causa do envolvimento de Portugal Na ESA e no ESE E aí também comentaram um pouco mais à frente Depois temos a parte A divulgação de ciência Está assento no núcle de divulgação No Centro de Astrofísica Emissional de Porto Enfim, um excelente trabalho Em população O Planteio de Porto Em que eles também são corresponsáveis Dito isto Vou falar um pouco Não com um grande ou menor Do plano de estudos Da licenciatura em Astronomia O que é importante aqui Eu não vou falar das cadeiras que estão Mas aquilo que eu queria Que vocês ficassem com a ideia De facto Um curso em Astronomia Não está relacionado apenas Com aquelas imagens bonitas Que temos A observação com o telescópio De facto, a Astronomia Tem duas componentes muito importantes Que é a Matemática Estão aqui as disciplinas Representadas à amarelo E a Física Cujas disciplinas Estão representadas À amarelo Portanto, estão a ver Que nos dois primeiros anos São quatro semestres Tem apenas Uma, duas Três, quatro disciplinas A Astronomia Depois tem as outras Na Nação Portanto É essencialmente Matemática E Física Isto é As bases Para a Astronomia Estão assentos Nessas duas componentes É evidente Que no terceiro ano Continua a ter alguma física E depois começam As disciplinas Obviamente Deste número Se vir isto Em termos gerais Portanto O número de disciplinas Que nós temos Está aqui Aposentado pelo primeiro número E a seguir Está aposentado O número Que é chamado Os ingredados de crédito E ECTS Aquilo que vocês veem É que Num curso Um curso tem que ter Pelo menos 180 ECTS Se somarem todas Os números estão Interparentes Tem que dar pelo menos 180 Portanto Vão ver que Em termos de astronomia De cadeiras Tem nove ou dez Cadeiras Física com T9 E matemática com T5 Portanto Não tem apenas Cadeiras de astronomia Mas tem Cadeiras Muitas cadeiras De física E de matemática Isto torna O curso Digamos assim Um pouco mais complicado Talvez Mas dá uma formação Austrónica Multidisciplinar Que nos nossos dias É bastante importante Isso significa que De facto Quem fizer um curso Em astronomia Pode querer importar Depois mais tarde O outro ramo Ligado à física Ou ligado à matemática Sem grandes problemas Ok Como é que se entra? Bem As folhas de ingresso São a de física e química Do 11º ano E a de matemática Do 12º O número cláusico Portanto O número de vagas Para 2014 Ou 2015 Será de 10 alunos Essa informação Vocês podem ver Lá depois No site Da Iniciável Que tem lá Para ajudar E os cursos Aqui tem um gráfico O número de licenciados No curso Portanto Os primeiros licenciados Saíram em 1988 Licenciados por ano Desde 88 Até 2014 Já saíram 203 alunos Tem 147 alunos Para Bolonha Para Bolonha É até 2008 Não sei se conseguem ver Isto está aqui Uma janela azul Isto é a Bolonha Portanto foi quando o curso Passou de 4 anos Para 3 anos Todos os cursos de ciências Tiveram Portanto temos 147 alunos Licenciados Para Bolonha 56% Boa Em termos de Aparigas Aparigas 124 Aparigas 79 Mulheres Que dá mais ou menos 40% 60% Aqui As aparigas já estão A recuperar Mas se verem o perfil Portanto aquilo que temos aqui Foi um aumento Licenciados Depois uma diminuição Depois tivemos outro aumento Agora temos a diminuição Estão-nos à espera Agora Passou-se Este aqui Agora neste gráfico O total do licenciado De 203 E temos as médias Deles Portanto Bolonha Está aposentada A azul escuro Da Bolonha A azul claro Portanto as notas Vão desde o 11 A nota final Ao fim do curso Até Ao 19 Em termos de média A média Andará mais ou menos Nesta Entre estes dois Portanto Fizemos as pontas A 3.8 De média Uma componente Que é importante Em qualquer curso Que eu escolho É Para estudar E as profissionais Uma pessoa pode gostar Muito da área Mas Fazer um curso Nessa área E depois não conseguir Emprego Não é propriamente O que queremos A licenciatura Em astronomia É evidente Que quem a faz A prioridade Será depois Entrar para o mestrado Em astronomia No entanto Quem faz A licenciatura Em astronomia Agora Que os novos Cursos De Bolonha Não tem Nenhuma dificuldade Hoje Em fazer Uma formação Científica Noutra área Nomeadamente Na física Ou na matemática E também Pode Envergonhar Logo Pela divulgação Científica Também Ou entrar No mercado De trabalho Que eu vou falar Um pouco mais A frente Este mercado De trabalho A criação Como eu disse Há pouco De mostrar A ensino Da astronomia Foi essencialmente Foi essencialmente Por causa Do mercado De trabalho Dos professores De secundário Em que Mostraríamos Um lixo De pessoas Que poderiam estar Inversado No entanto É óbvio Suponho que é óbvio Para toda a gente Que quem faz Em princípio Quando começa A licenciatura Em astronomia Quer É seguir a investigação E para isso Tem que fazer Portanto O princípio De mostrar E depois Fazer O doutoramento É evidente Que quem tiver O doutoramento Estas Estas saídas Continuam abertas Aliás Continuam abertas E com mais Proabilidade De conseguir Um emprego No entanto O que as pessoas Querem aqui Será Ou seguir Uma carreira De investigação Em astronomia Ou senão Em verdade Para o ensino superior Poder fazer Investigação Em simultâneo Que é o meu caso Por exemplo Aqui em termos De carreira de investigação Temos o Carlos Que é um bom exemplo Que é Um investigador Resumindo O que nós temos Portanto Podemos dizer Que as carreiras Oficinais Temos as carreiras De investigação Científica Que isso seria Talvez Aquilo que Inicialmente Toda a gente Pensa Quando entra No curso Ou Em áreas Ofes Portanto Ciências Espaciais Física Matemática Após a conclusão Não só da Mississão Mas do Mestrado E do Doutoramento Divulgação Com a Pensa A Doutoramento A Doutoramento Em Centros De Ciência Viva Ou Em Planetários Como no nosso Caso A docência Do terceiro ciclo Ensino Base E Ensino Secundário É possível No entanto A IAM sabe fazer um estrado em ensino para garantir a habilitação profissional. A astronomia permite depois envergar aquilo pelo ensino e fazer essa componente na estrada. Temos depois a docência no ensino superior. Temos muita gente que estão nos pecados financeiros sobretudo são requisitados pelos membros de ensinamentos para a modulação ou problemas estatísticos. E temos uma indústria que vai ser uma componente que suponho, no meu entender, vai ser muito importante nos próximos anos na medida em que Portugal é membro do EES e da EESA e neste momento vão surgir grandes oportunidades em termos de projetos em que podem concluir indústrias da ótica, mecânica, eletrónica e software, por exemplo. Estamos neste momento o KU está envolvido em alguns desses projetos e temos alguma indústria já são nichos no mercado de tecnologia avançada em que estão interessados e é evidente que em qualquer outro curso tem sempre o setor de serviços. Aqui temos a saída profissionais e temos um estudo que foi feito recentemente pelo Ministério da Educação e Sim Sobreira sobre o número de desempregados em função do número de diplomados. Aquilo que eu tenho aqui é apenas entre o ano de 2001 de 2002 até 2010 de 2001 ou de 2011 Há estatísticas anteriores a estas no entanto não são tão fiáveis como estas. Aquilo que eu tenho aqui não é a lista toda quem tiver interessado depois eu posso mostrar a lista de todas as universidades e todos os politécnicos do país Aquilo que eu tenho aqui é apenas a Universidade de Porto da Faculdade de Ciências. Portanto tem a astronomia claro que a astronomia vamos ter que dividir em duas partes que é a astronomia quântica física matemática aplicada ok em que tem apenas um desemplegado uns 58 diplomados portanto esta coluna aqui aposenta o número de desemplegados ou seja as pessoas que estão sem desemprego ok e aqui por exemplo o número de diplomados entre estes 10 anos este estudo foi feito em exemplo de 2012 e aqui tem a astronomia a pós-delónia ok portanto 42 licenciados até 2011 ok e tem 4 desemplegados evidente que temos um número realístico em termos de porcentagem de emprego temos portanto 5 somando os 4 por 1 e temos 100 somando os 42 por 58 que dá uma taxa de 5% portanto se olharem para a tabela e os outros cursos vão ver que isto está abaixo da média de alguns cursos ok é evidente há aqui alguns que têm resultados portanto por exemplo este da engenharia econômica mas não se esqueçam que foi está a funcionar há pouco tempo em termos de resultados globais este é o resultado global portanto foram 602 mil diplomados neste período e agora há 60 mil desemplegados portanto estamos mais ou menos numa taxa de 10% se compararmos isto com a engenharia que é talvez o nosso maior rival vamos ver que em termos de engenharia em instantes o problema que houve agora com a construção da engenharia e seguida está muito bem aqui mas estão a ver que as médias em porcentagem de número desempregado é muito parecido com as médias desempregados em termos da astronomia ou seja não é por causa de virem pela engenharia que vão ter mais facilidade em ter emprego de facto as dificuldades existem em todos os ramos e eu acho que em ciências até há de haver uma certa facilidade aquilo que eu vou mostrar agora para terminar são alguns exemplos de alguns dos nossos alunos o que é que eles fizeram depois no futuro temos aqui o Sérgio Sousa estes exemplos que eu mostro estes dois primeiros estão na página da licenciatura são alguns testemunhos feitos por eles podem depois verem o testemunho escrito o Sérgio Sousa que está aqui em La Silla perto dos copos 2.6 metros que fez a licenciatura em 2003 de astronomia o mestrado em 2005 e o doutoramento em 2009 e está a fazer agora o pós-doc aqui no CAU há o trabalho de ele a educação de planetas estelares e a determinação de parâmetros estelares temos aqui o outro exemplo que é da Joana Ascense que fez a licenciatura em 2002 mostrado em 2004 e o doutoramento em 2008 e é neste momento um pós-doc no S que há o trabalho de informação estelar e aqui neste momento está no mundo esta imagem que foi tirada no Paraná em que vem os teus copos do PLT dos teus copos do Edmets no entanto existem todos exemplos de pessoas que fizeram um curso em astronomia e depois foram para outras áreas um dos exemplos mais invulgais digamos assim que era Cláudia Bola não tenho aqui a fotografia esqueço de ser desapego em que fez a licenciatura em 1990 um mestrado em astronomia em 1991 em Paris um doutoramento em Paris também em 1995 fez ainda um pós-doc em astronomia em Cambridge em 1998 e depois emveldou pela área das finanças um banco de investimento e neste momento o trabalho deve dar um pouco mais de medo para aqui e neste momento está no UBS então como vê que fez toda a formação em astronomia até o doutoramento o que não é muito vulgar de uma pessoa continuar até o doutoramento e depois mudar de área e aqui tem outro exemplo que é o Luís Paulo Carasqueiro que foi responsável pelo nosso grupo de divulgação durante muitos anos portanto ele tinha feito a licenciatura em astronomia em 1996 fez um mestrado depois em 1998 durante este tempo ele era responsável aqui pela divulgação depois foi para Londres fez um MDA em Londres e neste momento trabalha no chefe executivo na revista e no circuito do filme antigo e o trabalho dele é essencialmente multimédia e a produção de material audiovisual portanto de facto tudo aquilo que ele aprendeu foi na parte da divulgação quando ele estava na divulgação ele aumentou o seu conhecimento nessas áreas claro que estes são pessoas que não estão cá portanto aquilo que vamos falar agora é ver outros testemunhos de alunos que estão a Ana Pinho a frequentar a licenciatura que está no último ano no terceiro ano suponho que está a querer bem falar e temos a Raquel Albuquer que acabou a licenciatura o ano passado e é neste momento aluna do mestrado de astronomia que está a dizer portanto o terceiro mestrado e daria a palavra às pessoas uma de cada vez antes de mais boa tarde eu sou Ana Pinho estou agora no último ano da licenciatura de astronomia sou um bocadinho suspeita no que toca explicar porque é que vim para este curso porque decidi muito cedo ainda tinha quatro anos já dizia que queria ser doutora da lua das estrelas das coisas do céu e a teimosia persistiu durante bastantes anos portanto quando foi para escolher o curso antes de ir para a faculdade não foi muito difícil o curso era exatamente aquilo que eu estava à espera muita física muita matemática exatamente como está ali se calhar vão ter mais dificuldades em algumas cadeiras se calhar algumas vão ser mais fáceis não vale a pena estar a falar de dificuldades porque quando se gosta de uma coisa é mais fácil fazê-la por isso o melhor conselho que eu vos posso dar é se realmente gostam da gastronomia mesmo que seja só curiosidade arriscar em vir para o curso porque é muito diferente a experiência de o que vocês acham que agora é o curso de depois estar realmente a vivê-lo e é muito mais motivador começar a aprender coisas que os primeiros anos também são transversais às várias áreas mesmo da engenharia portanto os primeiros anos são iguais mas depois quando a formação começa a ser mais específica para a astronomia aí uma pessoa lembra-se qual é que era a verdadeira motivação para ter vindo para o curso e dá muito mais vontade de acabar o curso e ir para a mestrada e para o doutoramento e seguir a área de investigação que acho que é também a área mais engraçada de realmente descobrir o universo se tiverem alguma pergunta não sei acho que é muito mais fácil se tiverem alguma dúvida para falar connosco se não até aqui um bocadinho eu acho que deviam aproveitar a oportunidade acho que é muito mais fácil de fazer este problema que eu tenho pessoas que estão a viver a altura do que de facto estão almoçando já vi que está por muito tempo e que acho que é sim posso fazer uma pergunta Diana? sim quando se estive para a licenciatura preocupou-te muito na altura aqui aos teus pais o fato de ser uma opção que podia supostamente ser menos ou mais ou menos empregabilidade ter menos empregabilidade do que eventualmente os teus pais achariam que tu devias fazer ou em termos de opinião dos meus pais acho que eles também sempre respeitam as minhas opções e portanto eu tomei a decisão há muito tempo e não houve problema mas também tem a perfeita noção de que a investigação é o ramo que realmente mais mais interessa por assim dizer e que mesmo que não não pudesse ficar cá por algum motivo porque infelizmente no nosso país a investigação ainda não tem o apoio que devia ter não não a força mas o apoio que o Estado poderia dar e portanto mesmo essa ideia não foi assustadora e eu acho que se uma pessoa gosta do que está a fazer então vai ter sucesso porque está a fazer aquilo que gosta isso acho que é é sempre seguro mais óbvio se não talvez posso contar a pergunta da França é qual são as maiores dificuldades do curso não é fácil não o curso em si eu acho que depende também da própria pessoa porque eu gosto eu dou-me melhor com a matemática do que com dou-me melhor dou-me bem com as duas mas dou-me melhor com a matemática por isso tenho alguns problemas que se calhar algumas cadeiras têm mais facilidade em fazer apesar de que as cadeiras de astronomia são sempre aquelas que batem o resto é mesmo pelo gosto de cada um agora claro que as cadeiras de física nem que seja pelo nível de complexidade e porque às vezes é preciso ser-se mais físico do que astrónomo quando se tem aquelas cadeiras acho que isso é que faz com que se tenha dificuldades mas acho que isso também é normal Olá boa tarde sou a Raquel ora bem eu licenciei-me no último ano em julho de 2013 em astronomia o meu percurso académico foi algo engraçado eu comecei no meu primeiro ano em 2009 ingressei num curso de engenharia numa faculdade em Lisboa mas eu já nesse ano queria abencionar-me muito licenciar-me em astronomia só que umas dificuldades que tive com os meus pais nomeadamente ok eu basta licenciar astronomia fora num distrito muito longe de casa e tive alguns problemas nesse aspecto e optei por ficar no distrito onde nasci entretanto em janeiro começou a surgir a possibilidade de vir estudar para o Porto eu não pensei nem uma nem duas vezes e acho que atirei-me praticamente de cabeça e não me arrependi nem um bocadinho ora bem entretanto eu chego ao Porto em setembro de 2010 foi engraçado porque eu cheguei a uma cidade que eu não conhecia nada nem ninguém e eu simplesmente para conseguir fazer a minha matrícula andei perdida pelo Porto com um mapa e uma mochila às costas à procura da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto mas pronto encontrei o sítio estou aqui estou licenciada o que vos posso dizer mais assim como a Ana Marta disse o curso acho que era tudo o que eu esperava e muito mais porque já estava a contar com a sólida formação em matemática física algumas cadeiras que incluíssem programação que também nos dá muita estaleca digamos assim ainda tive a possibilidade de fazer algumas cadeiras de outras áreas que muito me ajudaram a ter mais flexibilidade noutras áreas que não só a astronomia nomeadamente de engenharia geográfica ora bem aproveitando as perguntas que colocaram a Ana cadeiras mais complicadas para mim foi física térmica e eletromagnetismo decididamente não correu assim tão bem mas fazem bem fazem bem mas é preciso trabalho assim como qualquer curso qualquer cadeira é preciso trabalhar e fazem-nos bem acima de tudo o que vos posso dizer mais acho que estes 3 anos correram passaram mesmo a correr eu acho que nem dei conta e tanto que cheguei ao fim da licenciatura e fiquei ok então isto já acabou não estou satisfeita e continuei para o mestrado e mesmo aqui agora no primeiro ano portanto eu acho que é tudo e tendo isso em conta por favor sintam-se à vontade para colocarem todas as questões não sejam tímidos e espero ver-vos cá para o ano como nossos colegas do curso de astronomia portanto estejam à vontade força só para a descrição qual é que foi o curso de engenharia engenharia física tecnológica o que é que é o curso 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 é assim eu já eu já nesse ano quando eu queria ir para a astronomia só que como já tinha dito os meus pais principalmente não apoiavam muito essa minha opção então acabei por continuar lá não sei talvez por também ter sido o primeiro ano da faculdade eu senti uma grande diferença o ensino secundário é qualquer coisa muito utópico muito bonito e chegas à faculdade e é esmigalhado como uma mosca automaticamente eu também fui para um sítio para estar aqui e fazer publicidade mas tive uma instituição em que a competição era um bocadinho puxada era um curso que tinha uma média de entrada alta não havia tanto altruísmo e havia muita competição eu acho que também perdi um bocado com isso além de ser o primeiro contacto com o curso superior mais questões não sejam tímidos a sério aproveitem este dia foi construído para vocês vocês estejam à vontade estamos aqui praticamente na mesma faixa etária vocês falem comigo não tenham problemas eu não estou na mesma faixa etária então tens uma experiência engraçada experimentaste um bocadinho que é uma atitude mais de engenharia sou o primeiro no UDSD e depois experimentaste ciências por intuituras que é aqui a faculdade de ciências o que é que achas em termos de ambiente em termos de formação como é que as coisas funcionam achas que há uma diferença em entrar em tudo numa escola de engenharia e numa escola de ciências engenharia há muita gente e o ensino é dado para muitas pessoas uma aula com 100 pessoas é tudo muito distante os professores estão lá ao longe e o facto de que estamos em astronomia é um curso também mais pequenino nós temos muito mais proximidade com os professores além disso nós tínhamos eram cadeiras muito puxadas envolviam muito trabalho e mesmo o clima que sentia entre os próprios meus colegas estava tudo a lutar pela sobrevivência era tudo para ter a melhor média a melhor nota e não sei o que e depois só se preocupavam de forma com eles mesmos não havia tanto altruísmo tanto estudo em grupo como depois eu o vivenciei aqui no Porto eu cheguei e tinha pessoas de vários cursos a estudarem comigo a trocarmos apontamentos e tudo e mais alguma coisa inclusive é pessoas do nosso curso que te ajudam quer seja tenhas problemas na faculdade ou fora precisas de encontrar a casa e não sei o que e eu estando longe de casa a mais de 300 km a muita distância fez muita diferença e acho que sim foi uma ótima experiência recomendo vivamente sair de casa ou nunca? estudar esta menina acho que ainda não disse estejam à vontade se não houver mais perguntas passamos até não há mais questões mesmo relativamente ao curso e à apresentação que eu dei posso posso acrescentar um comentário àquilo desculpe não estou a falar muito porque tu deste um exemplo que foi o exemplo do Sérgio Sousa e eu acho engraçado que o Sérgio Sousa já depois de estar doutorado em Astronomia ele fez uma licenciatura no Instituto Sofriotécnico em Engenharia Informática precisamente porque ele entendeu que como Astronom ficava a ganhar se tivesse essas informações em Engenharia Geográfica portanto ele também é um bom exemplo porque é alguém que conseguiu aproveitar está alguém meio entre em Engenharia Informática e acha ou seja ele para todos os efeitos é astronomo na profissão mas uma parte do tempo dele é feito à custa das competências que teriam em Engenharia Geográfica eu acho que isso é para tu não indicar isso e ele usei a formação extra este ano não houve porque não enchemos as vegas portanto o último que entrou tinha 11 e meio mas este ano o cláusis também era 20 agora baixo para diga a comparação do curso de Astrunim e outras Engenharia que havia na faculdade de Engenharia nota-se muitas vezes que há assim há uma mistura talvez após as duas áreas poderá uma pessoa que esteja a estudar Engenharia ter mais possibilidade de acesso depois na indústria como trabalhar na ESA ou assim uma pessoa bem informada pelo curso de Astrunim não sei a questão não é simples porque depende de qual foi o curso de Engenharia de Engenharia Eroespecial ou assim que está relacionada com Astrunim Eu acho que as duas componentes são diferentes qualquer uma delas não teria dificuldade é preciso que se note que a parte da ESA e do ESA que é importante para nós não tanto pelo nosso saber em termos de mecânica ou eótica ou isso mas pelo nosso saber em termos de astronomia portanto aquilo que é importante para a indústria isto é uma industria que vai fazer uma componente de áutica para um discórum como isso para sair o componente de áutica e nós não podemos dar grande feedback aquilo que é importante é de facto fazer essa componente de áutica mas o astrónico vai utilizar aquilo portanto o astrónico é que sabe qual pode ser o resultado final como é que vão ser as coisas para poder fazer observação não é tanto o construir em si aí podemos dizer que a engenharia tem mais facilidade portanto tem que haver esse intercâmbio entre as duas aspectos portanto de facto a EAS e o EAS são importantes para as duas faculdades sem dúvida nenhuma embora neste momento eu não o referi e isso é importante o curso também está vai haver uma evolução do curso para que a parte de instrumentação comece a ser cada vez mais importante ou seja que haja uma secção de instrumentação que é uma majoria ou um ramo dessa licenciatura Desculpa posso só acrescentar o comentário que tu perguntas acho que é interessante a engenharia aeronáutica que existe não é ligada à astronomia tenho a intenção que a formação que é dada nessa licenciatura não é uma licenciatura a partir de um dia porque a aeronáutica é a parte de navigação não é? sim mas ele isso foi a aeroespacial mas também estamos a falar de aviões estamos a falar de aparelhos que voam estamos a parar de astronomia de ciências espaciais e portanto eu diria para o Evo seria mais interessante por exemplo a engenharia física a engenharia física que também tem em Lisboa e tem aqui no Porto é claramente o tipo de formação que é importante para quem vai ter que desenvolver até que guarde o ER que é utilizado pelos astrólogos no entanto nos grandes projetos que é na IESA que é do ESO que é a agência espacial do ESO observatório do Sul o que é importante é quem é capaz de falar que o engenheiro faz a coisa portanto o astrónimo tem que definir as especificações e é o astrónimo que gera o projeto nesse sentido é que continua a ser importante para nós ter a formação e a astronomia para sermos capazes de falar a linguagem necessária para definir o que precisamos de ser feito e nesse aspecto eu acho que as formações são complementares e elas não substituem uma a outra o engenheiro não há um astrónimo que faça o que o engenheiro físico faz e não há um engenheiro físico que faça o astrónimo dentro da IESA e do ESO o que acontece é que há um lugar obrigatoriamente para os dois há coisas que são feitas só podem ser feitas pelo engenheiro físico mas há coisas que só podem ser feitas se tiver um astrónimo no ar e portanto claramente as formações são complementares e elas não se sobrepõem para ele tirando as probabilidades de que nós somos um país muito digno no mundo mas só teoricamente se tivermos a ambição de sermos astronautas teoricamente sem as probabilidades de astrónimo sermos muito pequenos já se conseguimos atingir a NASA e depois atingir tocarmos com os pés nos planetas só teoricamente um astrónimo é possível tornar-se astronauta? é tanto possível como um físico tem uma resposta simples e uma resposta longa a resposta simples é que para seres astronauta da NASA tens sensibilidade a um bricante mas para ser astronauta da ESA mas podemos ser astronautas da ESA mas também neste momento também já não tem se a ESA se a ESA se juntasse aos buss neste momento nós poderíamos ter tanta probabilidade de um bus atingir a Lua o problema é que a gente já tem um programa próprio eles também são os únicos que de facto têm um programa a correr neste momento o que a Europa está a fazer de uma forma ativa é aumentar o investimento para ser capaz de pôr um móvel no espaço por seus próprios meios numa escala de tempo razoavelmente curta e portanto claramente o projeto da Agência Especial Europeia é ir a lançar a capacidade de pôr homens no espaço e isso eu estou convencendo vai ser feito estamos a falar 10 ou 20 anos é claramente a escala neste momento só o faz através das naves por russos e portanto houve um astronauta da ESA que foi enviado e que é enviado através da capacidade dos russos que são os únicos mas como é que conseguem ser homens em óbito portanto aí Portugal está em igual às circunstâncias eu acho que de facto mas voltando à questão inicial eu acho que a formação base de um astronauta pode ser diversa não é preciso ser de um astronauta não é preciso ser não nós já tivemos aqui até um médico exato era médico porque nós tivemos aqui a nada desculpa nós tivemos aqui já dois astronautas um deles era médico e o outro e ele era física já não lembro e portanto o que tu fazes é uma licenciatura e depois especializas para para nascer as são novas e aí mais pessoas a fé eu queria voltar a ficar ali por causa que me falam há pouco me parece pertinente a investigação por causa que a astronomia não sou observado e me parece que tem a assinidade de tudo para que me mostrou no livro sou um bocadinho sério que em relação sou mãe e portanto estou a falar com a idade da área que me falou de investigação e me falou também em Portugal muito bem uma grande estima econômica nesta a minha pergunta nem todos têm a possibilidade de fazer a investigação não é? de ser acompanhados no meu estado nem de todos mas que se tudo tem estes jovens que realmente até estão em se encontram na área de seguir uma área de investigação senão cabe ou não? não tem um ótimo futuro se tiver uma bolsa de alteramento por exemplo aqui no emissão do corpo e trabalhar aqui no caú pode fazer a investigação a mais alto nível até quando eu falo em investigação pode fazer a investigação aqui mas a investigação não é feita a fechada portanto há com supervisões com pessoas de estreia vai haver viagens para o exterior estadias no estrangeiro durante muito tempo por exemplo se for um observador no meu caso vai ter observações no exo em lacila portanto há uma cooperação bastante envergada com o exterior neste momento não podemos falar em investigação fechada no português e isso é uma ideia errada portanto a investigação é feita a nível global portanto há sempre co-supervisões a maior parte dos nossos projetos de depuramento é feita em co-supervisão com alguém de fora quer mesmo para incentivar isso isto é para a pessoa com algum ter a possibilidade de ir ou estrangeir conhecer novos locais é uma uma experiência diferente da que tem aqui e depois pode evoluir isto é e há novas portas para a minha vivência falou em bolsas não é falo assim quais são as meias para se conseguir uma força no naturalmente em seguida bem e a questão não é fácil talvez eu possa acrescentar que eu estou associado precisamente ao cheiro sim das comunidades da necessidade do povo nós conseguimos fazer provavelmente os programas de financiamento de bolsas ou também do que é esse aqui que é o programa de financiamento de espaço de facto é competitivo mas quem vai para uma carreira de investigação tem que ter consciência que é uma carreira competitiva e toda a vida competimos de certa forma temos que mostrar que nós temos o que estamos a fazer agora eu expliquei dois pontos é que praticamente os pais têm de suportar a formação dos filhos basicamente até ao mostrar até completar e ao mostrar e às vezes esse meio segundo ano precisam de o fazer a partir daí quem faz um doutoramento no pós-doc faz o pago e o que eu gostaria de acrescentar é que para ter a nossa a maior parte dos nossos alunos não tem qualquer dificuldade em conseguir um doutoramento ou um pós-doc pago no pós-doc não tem qualquer um doutoramento não tem qualquer um doutoramento que não tem qualquer um doutoramento que não tem qualquer um doutoramento ocorrer a várias oportunidades de doutoramento e fazer um doutoramento lá fora no pós-doc ainda mais fácil se eles fizerem um doutoramento conosco portanto nesse aspecto em termos de ser de ser garantido que conseguem ir se as pessoas estiverem disponíveis para a mobilidade eles têm muito tempo de fácil e a razão é simples é que os países do norte da Europa não têm jovens suficientes com formação científica portanto eles têm mais dinheiro para investir na ciência e têm poucas pessoas jovens em interar no mundo científico portanto recrutam facilmente todos aqueles que nós conseguíssemos produzir em Portugal mas como o colega estava a dizer nós neste momento já temos bolsas aqui o Calvo é um exemplo desses que é a instituição maior de missão em Portugal nesta ideia nós temos várias para vocês e o nosso programa de doutoramento é suportado principalmente através de bolsa há alunos também investem portanto também nesse aspecto também dependem dos pais para fazer esse esforço no terceiro ciclo de continuar no terceiro ciclo ainda a investir mas há uma fração já importante que é feia através do financiamento através de bolsa nós agora nos próximos 4 anos apresentamos ter 5 bolsas garantidas nas existências do espaço para atribuir precisamente com o financiamento da EFSA aqui portanto quer dizer a situação não é assim tão má quer em termos de formação quer depois em termos de quem recebe quem faz o doutoramento de sucesso poder conseguir uma carreira de investigação podem não ser cá mas a ciência é uma grande pergunta eu perguntei qual média não fiz só da média não fiz só da média não é os 5 que vão conseguir são os maiores só de 5 médios tem que ser permita-me responder ao seu contrário que não é só média que conta mas nós temos alguns com bolsa que têm médias tipicamente entre 14 e 18 14 é no limite e depende um bocadinho do ano já há uns anos então nos 14 e 15 não tiveram infelizmente bolsa mas já há outros anos há bolsas por exemplo são dadas através dos projetos e a escolha já importa mais a pessoa e portanto o trabalho que por exemplo fez num mestrado e por vezes é possível atribuir uma e já o fizeram já o mesmo atribuam a bolsa de alteramento para quem fez um mestrado muito bom um projeto de investigação de mestrado e não tinha necessariamente média de 16 por exemplo na licenciatura portanto a resposta não é linear tem também um pouco do percurso da pessoa o estudante por exemplo quando faz a mestrada no sombante tem que escolher uma tese tem que escolher um projeto para para frente e isso é importante o trabalho que faz nesse projeto e às vezes pode posicionar-se para conseguir uma bolsa através de outro projeto de um projeto de arquivo pode outra vez não é fácil responder por aí a FCP é 16 então as bolsas individuais estão com o R$1,9 como vocês chamam e o DI e praticamente estamos a falar de uma rede de 16 mas os nossos alunos só metade deles tem a bolsa de FCP direta os outros têm outras bolsas que nós não nos conseguimos a ver os projetos em que participam de várias empresas